Música Ah, essa estrada acabou. Vamos seguir o Rio. Vamos levar a casa do Tony. Vamos. O que aconteceu entre vocês? Como assim? Você e Tony. Você não está nos juntos. Não, não está na parte do que aconteceu. Não, não está na parte do que aconteceu. Não, não está na parte do que aconteceu. Ah, lá vamos lá. Por que? Tony via o mundo de um jeito e eu de outro. Não, não está na parte do que aconteceu. Bom, com ou sem a ajuda dele, nós vamos chegar lá. Vamos continuar. Vamos. 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 É incrível. Ela usa o movimento do Rio e transforma minha letra em segredo. Como não faz isso? Eu não sei o que é. Eu não sei como não faz isso. Tá bom. Quando vamos passar? O que é bem? Vamos lá. 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 Então, eletrificado, é o que a usina está funcionando Se você não tem que levar aqui nos infectados Tem, não tem Esse é o mundo onde vivemos Talvez não tenha que ser Você parece a Marlene Muito obrigada E aí, amigo, esse é o Buffley. Não serve, cara, com de guarda, mas é boa companhia. E aí, amigo, esse é o Buffley. Esses dois gêmeos vão reativar essa torcida. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse isso. Não aposto que ninguém funciona. Claro, faz dois. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, assim tá bom. Obrigado. Certo. Assim tá bom. Homem tá aqui. Só pronto. De dentro. Prontos. Tá pronto? Tá em frente. Liga. Vamos lá. Oh! Caramba! Conseguimos, caramba! Bom trabalho, pessoal. Alguém pega o telefone na Pisa Maria. Viu isso? Isso é impressionante. Parece que perdeu 2 milhões de dólares. De dentro. Muito bom. Ótimo. Vamos conversar. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance pra eles. Uma segunda chance pra todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo… Tchau. 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 Tchau.